Prepare-se para uma viagem como ao passado Com músicas que marcaram gerações Diretamente das melhores pistas de dança Ladies and Gentlemen Fiquem agora com o melhor do disco music Sabadão dia 6 de julho galera Carinha no programa Remembe Brasil, Rede SP, a sua TV na internet Hoje em sábado o programa Remembe Brasil, Rede SP, uma baita emoção né Aqui na Sociedade Centenário, o concurso da Sociedade Centenário, o gigante do Garcia DJ Nando aqui aonde A partir de agora, fique ligadinho Está começando o programa Remembe Brasil Como os melhores momentos dessa super festa De meio ponto até 10 para cada exito De meio ponto até 10 para cada exito E meu amigo, o Marcos, fazendo as filmagens Para depois trazer a televisão aí Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez A presença de todos vocês que estão aqui hoje Quero me agradecer também ao presidente aí da Sociedade Centenário, o Edson Que também está protegido na festa Aonde a Rosane, né Que o Centenário também colocou essa festa Que vem com a gente E o Real do Fink Que vai com o voto da organização E o terceiro do sábado do mês Para as melhores festas que é chuveque Aqui no Reino do Brasil E aí, DJ Japa, tudo O Londres, as minhas casas, as minhas casas E aí, DJ E agora as candidatas vão ao palco Apenas que Então, o posto, o Marcos, o Marcos, o Marcos Apenas que é chuveque E aí, DJ Japa, tudo E aí, DJ Japa, trabalha A gente vai Quero fazer um apóstolo Perdi as apóstol da número 11 Para número 10 Para número 9 Para número 8 Para 100 A 3, a 2 e a 1. Olha só aqui, meus carinandos, o DL Parra. A gente vem aqui hoje. A gente vai aqui, vai aqui, vai aqui. Chaca e gols, chaca e gols. Vamos lá. E o DL Parra, os jogadores, torneia o seu chup. O que é o que é o que é? Obrigado, senhor. 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 ... 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 ...... ... 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 E agora o que é a data de 2007? Cristiane Continuando no set Cristiane Ela tem 45 anos É da cidade de Bumenau Cairo Progresso Que é o seu Vitor Mais uma obrigada Ao título de garoto sacerdário Centenário Emissão 2020 Candidato número 7 Cristiane Carreta 5 anos Ela é A senhora de coro Deve ser a senhora que se alemagem Acabou a senhora A senhora de ouvir A senhora de ouvir Candidato número 7 Cristiane E agora com vocês No palco da Sociedade Centenário Candidato número 8 Patrícia Lembrando que a Patrícia tem 48 anos É da cidade de Bumenau Bairro Gólia E ela é do signo de leão Candidato número 8 Ao título de garoto sacerdão Centenário Cunção 2024 E agora com vocês Número 9 Natália E a torcida da Natalei Galera A idade de Natália é 33 anos É da cidade de Bumenau Ela mora no bairro Progresso Ela é do signo de câncer Candidato número 9 Natália Mais uma candidata Ao título de garoto Sociedade Centenário Cunção 2024 E agora com vocês Candidato número 10 Leia Pode ver o palco da Leia A Leia tem 47 anos É da cidade de Bumenau Do bairro Garcia É o signo dela É a Virgem Candidato número 10 Leia Mais uma candidata Ao título de garoto Da Sociedade Centenário Versão 2024 Quero agradecer aos 4 mostradores Do Correio S&M Departamentos Uma casa A sua roupa A sua bateria Bebe e Largo Candidato número 10 Leia A Sociedade Centenário É o cidadão galera Vai lá É isso Legal Vamos lá Porque ele é Autêntica Multimarca Sociedade Centenário Desde 1950 Freshback Centenário O maior e melhor Tipo medal Do Reino Garcia E agora com vocês A última candidata Da noite Candidata número 11 Rosângela Rosângela 43 Aninhos A Rosângela É da cidade No final Que ela agora Tem do Pála Norte Uma representante Do Pála Norte Mais uma candidata Doorsinha Doorsinha Centenário Versão 2020 V – Os o 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 93 pela desenvoltura pelo desempenho mas a gente sabe que só uma vence né então a ganhadora foi maravilhosa e a festa tava tudo lindo o que que você achou da organização do concurso maravilhoso foi tudo 10 a organização a participação das meninas você tá de parabéns tá bom parabéns a você com esse traje belíssimo cheio de brilho essa faixa maravilhosa essa coroa essa coroa deve ser diamante né ou é brilhante é brilhante brilha bastante é verdade então tá ok obrigado pela tua presença obrigado também pela presença do teu esposo que veio né que patrocinou a festa também com vários ingressos lá pro parque Unipaias pras três vencedores foi muito bom ter presença de vocês tá obrigada obrigada pelo convite mais uma vez parabéns tava tudo lindo tá bom muito obrigada parabéns a todas as meninas o programa remember brasil sempre presente e minha querida minha querida miss tudo bom boa noite boa noite boa noite pouco de casa tudo ótimo comigo a festa tá incrível quero parabenizar as meninas que participaram todas lindas maravilhosas eu quero agradecer quero dizer que nem sempre a gente ganha né mas só o fato de estar participando num concurso já é bastante coisa então quero pedir para aquelas que não conseguiram a faixa que não fiquem chateadas né e que continuem tentando e a festa tá incrível tá maravilhosa organização muito bacana por meio bonito enfim tudo ok eu quero agradecer mais uma vez o teu apoio né a colaboração que você deu pra gente né por ter vindo aqui no nosso evento eu sei que o Mamis Brasil tem vários eventos tem vários compromissos e você tirou um tempinho da sua agenda pra estar aqui com a gente hoje aqui em Blumenau é um prazer imenso pra mim pro programa remember brasil ter você aqui com a gente eu quero agradecer o carinho que tu tens por mim né a gente já tem uma amizade de uns 3, 4 anos e agradecer o convite né como tu falou tá bem corrido mas a gente acha um tempinho pros amigos né vida de Miss não é fácil né Lívia eu sei que um chama aqui outro chama lá então assim realmente pra dar conta é de todos os compromissos né a gente acha que a Miss não tem compromisso mas tem um dia tá numa cidade outro dia tá em outro estado e a Lívia é assim por coincidência esse final de semana ela tava já com a agenda com a gente né ela com certeza deixou de ir em outros eventos pra ter aqui em Blumenau hoje isso eu tenho certeza é eu cheguei de Cuiabá essa semana aí vim pra cá lá tava 35 graus aqui tá 13 então eu tô um pouco resgriada mas eu fiz o possível pra vir e é isso né como tu falou a vida é corrida e tal mas a gente sempre acha um tempinho o programa remember brasil rede SCTV a sua tv na internet sempre presente nos melhores momentos do flashback de Santa Catarina e hoje ao lado da Miss Brasil versão 2024 beleza brasileira galerinha do programa remember brasil rede SCTV a sua tv na internet e hoje sabadão dia 6 de julho galera a gente tá aqui em Blumenau na sociedade centenário centenário no Garcia onde tá falando aquela super festa aquele concurso que muitas muitas vezes acontecia nos anos 90 garota sociedade centenário hoje versão 2024 e eu tô aqui com o presidente da sociedade o Edson boa noite Edson tudo bem? fala um pouquinho da sociedade pra galera aí de casa boa noite meu amigo tudo bem? centenário tá de portas abertas pra comunidade e pra todas as pessoas hoje de Blumenau e região que vieram pra essa festa bonita conta pra mim aí quantos anos já tem quando foi fundada a sociedade centenário? 1950 a sociedade centenário já é uma sociedade cinquentenária né é uma das poucas as sociedades hoje de Blumenau é totalmente regularizada a sociedade hoje é um exemplo de sociedade para Blumenau realmente eu conheço várias sociedades aqui na nossa região e a sociedade centenário galera realmente não deixa nada a desejar para as maiores e melhores sociedades de Santa Catarina aqui tem várias atividades tem piscina né tem mais o que aqui? o centenário tem várias atividades inclusive temos atividades aqui no clube que são beneficientes nós temos o projeto idoso o projeto incluir que é da Bárbara né que é ela que toca esse projeto nós temos hoje a escola de vôlei do Oblec nós temos a escolinha de futebol nós temos várias atividades hoje também aqui no clube beneficientes né o clube tem futebol sócate tem futebol de salão tem jiu-jitsu também que o nosso mestre aqui tem também dar aula para pessoas com deficiência física então o clube está bem interagindo está bem integrado e interagindo bastante com a sociedade Edson e para quem quer ser sócio da sociedade como é que faz? é só chegar aqui no clube na nossa secretaria falar com o Manarim com a Cintia aqui vai ser muito bem vindo então está ok Edson obrigado pela sua entrevista é um prazer muito grande para a gente estar aqui na Sociedade Centenário elegendo hoje a Garota Centenário versão 2024 obrigado pela sua presença e dos seus amigos e familiares também eu que agradeço a presença de vocês e Deus abençoe obrigado valeu o programa Remembre Brasil é desse CTV a sua TV na internet olha só galera a gente está aqui como você já sabe na Sociedade Centenário onde está rolando a festa Garota Sociedade Centenário versão 2024 e eu estou aqui com uma das vencedoras é a segunda princesa do concurso Garota Sociedade Centenário boa noite me conta como é que foi a emoção de estar participando desse desfile foi uma baita emoção né depois de anos sem desfilar tá participando aí de um concurso que abrange né mulheres acima de 30 anos mães algumas avós né podendo trazer aí essa energia boa né nessa noite do tábua do que o Centenário sempre tem é garantido a diversão aqui toda a vida vocês todas são de parabéns mulheres lindas 11 lindas candidatas que participaram fizeram o seu show aqui no palco da Sociedade Centenário realmente todas tinham todas que participaram tinham o sonho de participar no dia de um concurso de beleza não puderam participar na sua adolescência na juventude e hoje tiveram a oportunidade de participar né realizaram o sonho com certeza muitas delas né até comentaram tem um sonho de subir no palco e os meus amigos né o meu pessoal me vê então isso é gratificante as pessoas torcendo pra você né os parentes as faixas é tudo muito emocionante e legal foi tudo 10 Natália segunda princesa do concurso Garota Sociedade Centenário Programa Remember Brasil sempre presente nas maiores e melhores festas Retro de Santa Catarina Programa Remember Brasil Rede CC TV sua TV na internet hoje sabadão dia 6 de julho de 2024 a gente está aqui na Sociedade Centenário onde rolou o super concurso Garota Sociedade Centenário versão 2024 na festa flashback aqui da Sociedade Centenário gigante do Reino do Garcia e eu estou aqui do lado da Leia ela foi uma das vencedoras do concurso Garota Sociedade Centenário ela ficou com a colocação de primeira princesa da Sociedade Centenário ela vai falar um pouquinho da festa de hoje do que que ela achou do concurso da emoção que foi participar pela primeira vez não sei de um concurso de beleza foi a primeira vez? Sim, é a primeira vez que eu estou participando de um concurso é um sonho que eu tenho desde novinha e realizei hoje que é de participar e ainda ter a chance de ficar primeira princesa estou muito, muito, muito feliz mesmo e muito, muito grata por tudo por esse evento pela torcida pelo carinho do Marcelo que me proporcionou esse momento estou muito grata é gratidão mesmo Olha pra gente da organização é muito importante né? a satisfação das participantes das meninas que não ganharam também são todas vencedoras né? infelizmente só tinha 3 colocações primeira, segunda e terceira colocada mas o que valeu foi a experiência na verdade né? É, o que vale a pena também é participar né? só o fato de estar participando já é uma vitória e eu estou muito feliz muito, muito feliz mesmo Então, ok primeira princesa da Sociedade Centenário versão 2024 2024 Leia Programa Remembre Brasil e Rede CC TV a sua TV na internet sempre presente nas maiores e melhores festas retrô de Santa Catarina Garota Sociedade Centenário versão 2024 galera hoje bombou aqui na Sociedade Centenário em Blumenau na Gigante do Garcia o maior e melhor flashback de Blumenau é aqui todo terceiro sábado do mês você não pode perder as melhores festas aqui com o Fink com a Rosane aqui na Sociedade Centenário no Garcia e a gente está aqui né? organizando esse super evento aqui na Sociedade Centenário o concurso Garota Sociedade Centenário de 2024 e eu estou aqui com a vencedora com a Angelita tivemos onze belíssimas candidatas todas lindas maravilhosas participadas do concurso mas infelizmente só três poderiam ganhar o desfile né? só tínhamos três colocações e eu estou aqui com a vencedora a Angelita Garota Sociedade Centenário 2024 eu vou perguntar para ela como é que foi a emoção de estar participando desse super concurso desse super evento foi muita emoção eu ter participado do concurso era um sonho meu realizar receber uma coroa em um concurso de beleza eu já havia participado de outros concursos mas nenhum eu tinha ainda recebido a minha tão linda e maravilhosa coroa e esse era um sonho desde pequena que eu tinha e quando surgiu essa oportunidade de Garota Centenário para as mulheres empoderadas acima dos 30 anos eu logo pensei quando eu vi a coroa essa coroa tem que ser minha e eu estou muito feliz por ter recebido esse merecido título com essa torcida maravilhosa que a torcida estava me dando mais medo do que o palco porque porque eles estavam me botando muita pressão vai lá Angelita ganha vai lá ganha 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 eu falei eu vou dar o meu melhor e aqui eu estou eu dei o meu melhor eu brilhei e é assim que é e graças a Deus e graças a esse público maravilhoso graças ao Marcelo também e aos outros organizadores que organizaram esse evento maravilhoso estou muito emocionada ainda as lágrimas correram borraram a maquiagem mas estou muito feliz é uma honra ser Garota Centenário e me conta então assim perante muitas críticas nas redes sociais alguns comentários maldosos que algumas pessoas falavam em rede social isso não te abalou né? não nem um pouco porque eu sei da minha capacidade sei da minha força de vontade que não é de agora quando participei de outros concursos eu nem torcida eu tinha eu ia sozinha e a minha mãe em casa me esperando a voltar eu ia lá brilhava assim como eu entrei e brilhei aqui segurada pela mão de Deus e isso que me fez brilhar ainda mais parabéns pra você Angelita tá? você mereceu realmente o título é... as onze meninas que participaram todas lindas maravilhosas como eu já falei antes mas infelizmente só três poderiam ganhar né? e você foi a grande vencedora né? de usar essa linda faixa da garota Sociedade Centenário 2024 tá bom? obrigada que outros eventos como esse virão venham pela frente ainda porque nós temos que valorizar as belezas acima de 30 anos porque não é só a menininha nova de 18 20 anos que pode participar de concursos de beleza vocês também as mulheres acima de 30 também podem participar e a gente quis proporcionar isso pra vocês que venham mais eventos por aí pra essas mulheres empoderadas acima dos 30 anos que elas não desistam dos sonhos delas assim como eu não desisti do meu obrigada Programa Remebio Brasil e Rede CC TV a sua TV na internet sempre presente nas maiores e melhores festas entrou de Santa Catarina DJ Nando aqui aonde? na Sociedade Centenário Blumenau a gigante do Garcia hoje tá rolando aquela super festa galera concurso Garota Centenário versão 2024 onze belíssimas candidatas desfilaram como vocês vão ver depois aí no vídeo e também tivemos a presença de três DJs top esfera realmente os caras mandam bem e eu tô aqui do lado de quem? do Nando como eu já falei antes ele tocou vai tocar ainda pra galera dançar até as quatro horas da manhã boa noite Nando o que que você achou do evento hoje? boa noite Marcelo a todos que acompanham mais uma vez o programa Remembre Brasil eu me sinto maravilhoso né por estar fazendo parte mais uma vez desse evento um concurso que é uma casa que é de tradição né um centenário aqui do Garcia Blumenau o gigante do Garcia das noites de flashback e não poderia nada mais nada menos que o programa Remembre assumir né essa grande festa esse desfile que foi realmente um desfile muito bonito muito organizado através das candidatas através do público jurados uma coisa que assim muitas vezes as pessoas fazem uns eventos faz alguma coisa o pessoal fica meio né e ali a gente vê realmente a organização eu quero parabenizar o Marcelo meu amigão né não posso falar muito que ele é muito meu amigo mas agradecer por estar aqui me convidando fazendo essa festa maravilhosa já é quase quatro horas da manhã e olha só a casa cheia ainda então é quero parabenizar o programa Remembre ao centenário aqui né que deu esse espaço e também confiou no trabalho do Martelo o programa Remembre Brasil e também ao nosso trabalho como DJ também né então é uma honra para mim estar mais uma vez fazendo essa grande festa com vocês além de DJ o Nando ele tem vários grupos nas redes sociais o Retro Blumenau que através desses grupos dele ele ajudou também a divulgar a festa de hoje incentivando a galera a vir hoje na festa a ver ele tocar a ver a gente aqui a ver o concurso né realmente a festa foi sucesso é... pelo apoio também de várias pessoas o Nando, o Jean, o Pink e a Rosane que cederam o espaço para a gente organizar aqui hoje a festa e olha só galera tem uma novidade para vocês eu acho que eu não falei no outro vídeo mas o Nando vai ser um dos DJs principais lá da festa da Sociedade Varno flashback Revival Indaial dia 21 de setembro lá na Sociedade Requeritiva Varno lá na Sociedade Requeritiva Varno o Nando vai estar lá tocando as melhores dos anos 80, 90, 2000 né Nando? com certeza quero deixar o convite para todo mundo né Marcelo dia 21 de setembro a gente vai relembrar ali né o melhor do flashback Sociedade Varno o primeiro flashback do ano da Sociedade Varno então você é nosso convidado especial para quem já foi aos flashbacks da Sociedade sabe que é um flashback top então a gente vai lá levar eu que fui residente da Meirina Indaial da LED também também do ginásio então a gente vai lá fazer uma grande festa de um reencontro um flashback Revival e a gente convida você dia 21 de setembro na Sociedade Varno o gigante de Indaial é isso aí Sociedade Requeritiva Varno gente uma sociedade super tradicional lá acontecem os melhores eventos da região de Indaial então dia 21 de setembro você não pode ficar de fora Revival Indaial a maior festa flashback uma mega estrutura de som luzes, DJs realmente vai ser uma festa top das galáxias se pensa que vai ser uma festa inesquecível a gente vai se reunir se relembrar aos velhos tempos ouvir aquela música boa também é com a gente dia 21 de setembro Sociedade Varno em Indaial você que curtiu a Merini danceteria nos anos 80, anos 90, anos 2000 você que curtiu a Chalize Indaial que era no centro você que curtiu a Destaque que também era no centro você que curtiu a Help danceteria entre outras a Arpia o Jodson em Timbó então galera venha pra Sociedade Varno dia 21 de setembro porque todas essas músicas as músicas que marcaram época o Nando vai tocar também a gente ainda tá vendo qual DJ vamos colocar junto com o Nando a gente só quer DJ de peso DJs que realmente saibam tocar o flashback flashback em raiz aquele flashback de verdade que você curte nas festas né Nando? com certeza dia 21 vai ser a festa de Indaial já marco ali né pra quem curte melhor o flashback já começa a convidar os amigos já começa a marcar pra participar desse grande evento dia 21 de setembro Sociedade Varno em Indaial revivar o melhor do flashback Programa Remember Brasil e Rede SC TV a sua TV na internet sempre presente aonde? sempre presente nos melhores eventos de Santa Catarina Programa Remember Brasil sempre presente nas maiores e melhores festas Retro de Santa Catarina e hoje dia 6 de julho de 2024 a gente tá onde, Jean? estamos aqui na Sociedade Centenário o Gigante do Garcia é isso aí onde rolou aquela aquele concurso de beleza maravilhoso concurso Garota Sociedade Centenário versão 2024 gente 11 belíssimas candidatas todas acima de 30 anos mulheres lindas e ponderadas participaram hoje aqui no palco da Sociedade Centenário uma sociedade que desde 1950 traz as melhores festas pra você aqui da região do Garcia até a região de Blumenau e o Jean vai falar um pouquinho como é que foi a organização como é que foi organizar uma festa desse nível olha Marcelo essa festa foi trabalhosa foi dificultosa foi um desafio pra nós né Marcelo dividimos as tarefas correria até o último minuto a gente se empenhou e com certeza nós fizemos o melhor pra todas as candidatas pro jurados e pra todo esse público que tá aqui hoje é... prestigiando a nossa festa aqui né a festa noite do flashback é... Garota Sociedade Centenário olha só assim é... como a gente tava conversando essa semana teve várias críticas nas redes sociais porque ah, mulheres acima de 30 anos porque não sei o que então galera a gente quis fazer o evento com uma regra e uma das regras era a participação de mulheres acima de 30 anos que não tiveram a oportunidade na sua juventude né de participar de concursos de beleza elas estiveram hoje aqui na Sociedade Centenário a participar desse concurso belíssimo, maravilhoso que contamos com a presença da Miss Brasil da música do flashback lá de Banério Camboriú garota RBS TV de 1993 garota... é... Merini também então assim foi super legal a festa né Jean? apesar das críticas a gente mandou bem hoje foi top foi... organização top foi evento top sem palavras sem palavras mesmo porque tudo ocorreu como a gente esperava apesar de todo aquele contexto contrário a gente conseguiu apresentar o melhor para todos o melhor para o público e a confiabilidade de sucesso para todos e agradecer também aos nossos patrocinadores em especial a Correia Materiais Elétricos que trouxe né a Miss Brasil 2024 Olivia Rodrigues da franquia Beleza Brasileira aqui hoje na Sociedade Centenário tivemos o apoio de várias empresas hoje também né Jean? Isso Autêntica Multimarcas SMI Departamentos tivemos o apoio do Tom Douglas Pizzaria é... é... Novo Reino Imobiliária Leve Lave Lavanderia só parceria top parceria boa parceria também com a Sociedade Centenário né o Presidente Edson também estava aqui hoje ele também deu entrevista depois que vocês vão ver aí no vídeo agradecer também ao Fink ao Everaldo Fink a Rosane aqui do Centenário que cedeu a casa pra gente fazer essa peça hoje né é... um abraço e a minha consideração principalmente pro Fink né que tem isso aqui tudo organizado tudo estruturado e essa casa aqui é sucesso com certeza por causa do Everaldo Fink o mais conhecido como Fink né tenho ele como pai ele é um cara que as vezes a gente dá um... um atrito mas a gente sempre tá junto unido pra quê? pra ser o melhor é... a melhor casa aqui da região de Blumenau do Reino do Garcia e se nós puder chegar a nível Santa Catarina e Brasil né com certeza a Sociedade Centenário os flashbacks aqui da Sociedade Centenário são os melhores de Blumenau galera som, iluminação, música, DJs é... estacionamento gratuito mesas gratuitas você vem, chega, pega a sua mesa não precisa pagar nada pela mesa realmente os flashbacks aqui da Sociedade Centenário todo terceiro sábado do mês são os melhores aqui da nossa região e pra finalizar o vídeo quer falar mais alguma coisinha? e lembrando que dia 20 agora de julho temos a festa da tequila teremos cadeira giratória os tequileiros teremos os performances no palco você não pode ficar de fora porque essa festa é a quarta edição e sempre casa cheia evento sempre top o melhor aqui do Reino do Garcia e de Blumenau não tem flashback Centenário gigante do Garcia é sucesso vem pra cá, vem com nós é isso aí galerinha não esquecendo mais uma vez dia 20 de julho festa da tequila aqui na Sociedade Centenário a gigante do Garcia Programa Remember Brasil Rede SCTV sempre presente nas maiores e melhores festas retro de Santa Catarina com exclusividade aonde? aqui na Sociedade Centenário Acabamos de apresentar Programa Remember Brasil oferecimento